Fala, ai pessoal, quem é o Rafa hoje? Ai, desculpa, desculpa pessoal, pessoal, deixa-me ver uma coisa, olha, estou nesta rua, vou agora para o hotel, casa, caraca, pessoal, esperem um bocado, olha como é que estão as nuvens, as nuvens estão uma porcaria, pessoal, vamos estar em voo com o canal, epa, ajudem, vamos estar em voo com o canal, este canal foi criado ontem, mas vai ter que evoluir, para editar demora-me duas a uma hora, mas este vídeo não vai ser editado, vai ser tudo o que eu vou fazer, mas amanhã não vai ser muito, que eu vou ter que, ai, desculpem, que eu vou ter que, só pôr este vídeo e depois esse aqui põe outro, pessoal, quando chegar eu até ele, eu depois gravo um outro vídeo, Mas pessoal, ajudem, pessoal, olhem isto, vai, espero que tenham gostado e até a próxima, uhuuu, ah tá! E aí E aí Tchau, tchau.